É, estamos aqui em Bom Jesus dos Perdões, desafio rural, primeira etapa de 2022, vai dar a largada da Pro agora, largada neutra atrás dos batedores, e daqui a 10 minutos a largada da Sport, olha aí os Pro, 70 km a Pro, é muita gente hein, da hora. Está enfileirando aqui na largada, fechando o pelotão na verdade, é tudo em sangue Sport, nossa, na frente, vou largar na saideira. Faz na largada, fechando o pelotão da Sport, olha, vou largar por último, não vou que ninguém passa a gente, hoje ninguém passa a gente, a gente larga em último, olha lá. Agora chegou a hora hein, categoria Sport, eu e o Didi, está aqui o Didi, e tem umas duas mil bikes na nossa frente gente, largar em último aqui da Sport hoje. Bora lá. Cuidando a largada. Vai dar o play, mano. Ah, lá na... Começou, 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 mas não está valendo para nós ainda. Agora vai, agora vai, não vai cair no início. Está valendo agora. Início. Muito mais. Muito mais. Dioguinho, Dioguinho. Vamos lá, vamos lá. Oh, 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 oh Bravo, bravo Bravo A subida, beleza O que é isso? Vamos lá. 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 Levanta a moto, parça. Vai matar a gasolina. Se para descer de moto, está foda, os caras caem. Imagina nós de bike subindo, empurrando. O Dioguinho se matando também, subir aqui quilômetros nessa subida maluca. Caralho. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai minha roda, minha sapatilha Parada pra hidratação aqui, bananinha, isotônico, bora né gente? Pega ai. É coca? É isotônico. Obrigado. Pega um isotônico e uma coca. Coca. Foi eu dois. Olha os próis. Vamos encher a agueta aqui. Beleza. 23 quilômetros. E vamos lá. Puxar dessa primeira metade da prova. Muita subida. Altimetria maluca. E bem íngreme. Agora vai ser mais plana e descida. Graças ao bom Jesus dos perdões. E é atrás de… Vamos lá. Quanto bem vai lá. Tchau, tchau. 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 Agora sim, descida na hora, pô. Tchau. Tchau. Aê, inteira só. Boa. Tchau. 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 Come on. Ai ai, mais subida que não acaba mais, fora de ir, é puxou né, 33 km e continua subindo, não tem fim, vou chegar no céu, eita altimetria maluca, bora. Bandeirinha rosa ai ó, aqui não, ai na frente ó, vou passar aqui. Tchau. 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 Perigo, rapaz, perigo. 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 valeu, valeu, falou, valeu pode passar aqui? pode, pode faz cabeça cabe o cabacete? cabe, parabéns valeu, muito obrigado, bom dia valeu, valeu valeu, Dinho a fotinha aqui, a medalha cadê boa perdi a fotinha aqui, a medalha boa a fotinha aqui, a medalha a fotinha aqui, o bom dia bacinha aqui, a todos os trướcos para o bordeu não sei o que hoje a lota e aqui a bebe o bordeu E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.